Em que eu morra de desejos por você Em que mais tarde venham a me arrepender Não vou voltar, nada deixei para rever Tudo que me resta agora é tentar te esquecer Nem que eu morra de desejos por você Nem que mais tarde venham a me arrepender Não vou voltar, nada deixei para rever Tudo que resta agora é tentar te esquecer Amor tem que ser amor e não promessas Chega de você e de conversas Eu que já amei e sei amar Não é você que vai conseguir me enganar Não é você que vai conseguir me enganar Amor tem que ser amor e não promessas Amor tem que ser amor e não promessas E não promessas Chega de você e de conversas Eu que já amei e sei amar Não é você que vai conseguir me enganar Amor tem que ser amor e não promessas Amor tem que ser amor e não promessas Dê o like, ajuda o vídeo por favor Eu agradeço de coração a todos vocês Desculpa, que está me ajudando no meu canal Não esqueça do sininho lá em baixo Toma!